Tá na frente você vai refletir Eu espero não ver você nem aí Tudo que fez de mal, tudo que fez de mal, tudo que fez de mal Os caminhos de você e o sol, seguindo a tinta e luta Não ver você nem aí Por vez vem na vida o que eu mais quero sempre é céu azul E a sua felicidade é a liberdade dos seus pensamentos Mundo moderno, esse tal século XXI Que vários anos se passaram e ela continuando meus pensamentos Quando eu fui dar valor e era tardinho demais Pensei em dar valor E o tempo não anda pra trás Eu vou te levar daqui Estou indo embora 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 Estou indo embora Qual será o propósito? Qual será o tempo do relágio, irmão? Qual será seu foco? Ter minha família é o meu propósito Brisa do mar 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 Eu vou te levar daqui Estou indo embora Amém.